Ah, não, 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 Heitor, você falou essa porra, você viu que o Velberão soltou? Aham, da onça lá, a onça em cima da capivara, ah, é a capivara, era assim que eu achei que você conseguiu comer. Ah, eu vi isso aí também, velho. Porque a capivara tá todo tipo, ah, sensual, e a onça, ai, te deu. Heitor, eu começo agora, mas não fala, tá? Beleza. Let's go, bora, let's go, Matheus começa, vai, Matheus. Let's go, Matheus.